Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver uma introdução aqui ao Price Section Vou passar aqui os principais conceitos que a gente tem pra quem for operar Price Section, tá? Que é uma excelente forma da gente lucrar com as oscilações do preço Vou passar também umas referências depois pra vocês seguirem aí com os estudos Então, vamos cair dentro aqui da aula Eu tô aqui na plataforma XStation 5 da corretora XTB Onde a gente consegue operar praticamente qualquer mercado aqui Então você vê que a gente tem Forex, tem índices, commodities, tem criptomoeda, tem ETFs Tem tudo aqui que a gente precisa pra conseguir lucrar com Price Section Então eu vou começar aqui removendo os indicadores Porque a gente vai falar aqui de Price Section, Price Section puro Price Section, ele tá preocupado com o comportamento do preço Ele não quer saber do IFR, ele não quer saber da média móvel Então eu tô aqui no gráfico de 5 minutos, tá? De um ativo aleatório Eu não vou ficar aqui selecionando um ativo, que é o melhor ativo pra eu conseguir dar essa aula Price Section vai funcionar em qualquer ativo Então eu peguei um ativo realmente aleatório, tá? Euronoc E vamos entender aqui o que que importa no Price Section Primeiro, pra você assistir essa aula, você precisa saber o que é Candlestick, tá? Tem vídeo no canal explicando o Candlestick Nunca nem vi Pra não ser uma aula extremamente básica É uma aula introdutória, é uma aula pra iniciantes Mas é pra iniciantes de Price Section, não é pra iniciantes de Candlestick Então deixa eu só passar por alto aqui, só pra botar todo mundo na mesma página A questão do Candlestick A gente sabe que aqui tem a abertura do Candle, quando ele é vermelho, né? A gente tem aqui a abertura do Candle A gente tem a máxima, a gente tem a mínima e a gente tem o fechamento E aqui no Candle Verde, a gente tem a abertura A gente tem a máxima, a gente tem a mínima e a gente tem o fechamento nessa região Beleza, então o cara do Price Section, o que ele tá fazendo aqui? O que ele tá enxergando quando ele bota um gráfico na frente dele? O que o olho dele tá buscando? Qual é o racional por trás do cara que tá ali querendo lucrar com as oscilações do preço Utilizando o Price Section puro? O Price Section sem indicadores? Bom, a primeira questão é que esse cara, ele vai tá muito preocupado com o contexto do mercado Quando a gente diz contexto, a gente tá falando, eu quero enfatizar aqui Que a gente tá dando muita importância pro shape dos Candles Como assim shape dos Candles? A gente tá falando aqui do formato desses Candles Se eles indicam uma indecisão do mercado Que é, por exemplo, um Candle desse aqui, ó Com sombra pra tudo que é lado e um corpo pequeno Indica uma indecisão do mercado Nem comprador, nem o vendedor tá com a bola toda E ele vai tá vendo também, o cara que opera ali Price Section Ele vai tá vendo se esse mercado, ele tem alguma convicção em relação à tendência desse mercado Então quando a gente vê um Candle assim, ó Esse Candle verde aqui que não tem nenhuma sombra inferior E tem um corpo grande em relação aos outros Candles, ó É um corpo grande A gente vê que aqui, nesse momento aqui do mercado Já tinha uma força ali maior na parte compradora Lembrando que isso é gráfico de 5 minutos Então, no gráfico de 1 minuto, isso daqui já é uma tendência Já daria uma operação muito bonita na compra, tá? Você comprar aqui, no rompimento da máxima aqui, por exemplo Tá? E vender aqui, tá? Quando fechou esse Candle vermelho Tem nesse canal muito vídeo ensinando gatilhos de entrada Coisa que o pessoal só ensina em curso pago Você encontra de graça nesse canal Então, pessoal, é o seguinte Vamos frisar aqui Indecisão ou convicção Isso daqui é o que tá por trás da leitura ali, ó Botei aqui escrito indecisão versus convicção A grande teoria do Price Action é que o preço desconta tudo A própria análise técnica em si, né? Que traz esse conceito que o preço desconta tudo Então você não precisa olhar o relatório Ali, o balanço de uma empresa Você não precisa saber qual o nome do CEO dessa empresa Porque o preço desconta tudo Só que a análise técnica clássica Ela foi adicionando indicadores Tipo uma média móvel, o IFR Só que tem a galera do Price Action puro Inclusive, eu já conversei com um cara Que é uma referência no Brasil de Price Action Que é o Felipe Aranha Tem vídeo no canal Vou deixar o link na descrição, tá? Desse papo com o Felipe Aranha Ele também é o representante da metodologia Albrooks Então abre aqui a câmera, ó Pra eu mostrar aqui Operando o Price Action tendências Isso daqui é puro Price Action Se você quer começar de fato no Price Action Você tem que primeiro maratonar os vídeos desse canal Pode pular os vídeos que eu falo sobre indicadores, né? Porque você não vai usar Mas maratona os vídeos Porque eu faço aqui análise de candlestick, né? O que eu mais faço E depois de maratonar os vídeos desse canal Seria muito importante você ler os livros do Albrooks Começando por esse aqui, tá? Operando o Price Action tendências Voltando aqui pra plataforma da XStation 5 Inclusive, pessoal Tem um cupom de desconto Pra quem quiser abrir conta nessa corretora aqui Melhores condições você vai encontrar Pelo cupom de desconto do cara do mercado, tá? Tá na descrição do vídeo o cupom Então é o seguinte, pessoal O que esse gráfico tá dizendo pra gente? A gente consegue ver que teve uma grande pernada de tendência Tá? Uma pernada de baixa Todo esse movimento aqui O que a gente observa? Que tem candles aqui de convicção Quando eu falo candle, pessoal Tô falando de vela Quando eu falo candle ou vela Tá falando de barra, tá? Porque tem nomenclatura aí que o pessoal usa, né? No Price Action o pessoal fala mais barra, né? O Albrooks fala barra Mas é disso que eu tô falando A gente tem barras com grande convicção Durante movimentos de tendência E após esse movimento de tendência A gente passa por consolidações E nessas consolidações A gente costuma ver sombras maiores, tá? Então pavios, sombras maiores E corpos menores Pô, beleza Então já dei aqui a informação pra vocês Se o mercado tá em tendência Você tende a ver candles Com corpos maiores E menos em decisão ali Na questão das sombras, tá? Só que quando o mercado consolida Porque depois de uma tendência Ele dá uma consolidada Até engatar de novo na tendência Que pode ser a favor da tendência que vinha, né? Uma continuação dessa tendência Ou pode ser uma reversão E pode engatar na tendência contrária A tendência que vinha no mercado Mas vai ter um processo de consolidação no mercado Esse processo de consolidação Repare que os corpos dos candles São menores De uma maneira geral Eles tendem a ser menores Do que na pernada de tendência E eles costumam ter mais sombra Beleza Quando você vê candles lado a lado assim, ó Um do lado do outro Com sombra pra tudo que é lado Você já sabe que você tá numa consolidação Se você quiser fazer uma operação aqui Vai ser uma operação mais difícil Mas vai ter que ser uma operação Por lateralidade, tá? Que o Albrox também ensina muito isso Não pode ser uma operação de tendência Se o mercado tá consolidado A gente tem um candle após o outro E aí tem gente que tá pensando Caio, mas é fácil falar isso Porque já aconteceu no gráfico Só que aí é que tá, amigo Olha só o que eu tô te explicando Que se aqui agora explode um candle de força Tipo esse aqui, ó Explode um candle de força É aí que você fala Parece que soltamos dessa consolidação Parece que vai engatar a tendência Deixa eu pegar aqui no meu arsenal trader Uma técnica pra eu conseguir fazer uma entrada Pra eu conseguir fazer uma operação Por tendência Enquanto não surgir esse candle de convicção Seja pra cima ou seja pra baixo Enquanto não aparecer esse candle Você só vai poder usar no seu arsenal trader As estratégias pra mercado consolidado Então o cara que tá ali operando price action Ele vai ter que ter ali no arsenal dele Estratégias de tendência Estratégias de mercado lateral Mercado consolidado Então esse mercado aqui Que claramente tá consolidado Se eu quisesse operar esse mercado Eu poderia entrar no gráfico de um minuto Tá? Que aqui a gente tá no 5 Poderia entrar no gráfico de um minuto Pra tentar fazer aqui Uma compra Tá? Nessa base dessa consolidação E uma venda Aqui em cima No topo Dessa consolidação Inclusive tem uma aula muito boa No canal de como operar mercado lateral A gente vai observando Com as características Que vão se apresentando No gráfico A gente vai identificando Qual estratégia vai ser mais apropriada Pro momento que tá Esse mercado que a gente tá observando E aqui pessoal Como eu disse pra vocês no início Não vai ter o auxílio de uma média móvel A gente não vai ter o IFR Então a gente abre mão de tudo isso Mas não tem como dizer que é pior ou melhor Isso daí é questão de perfil Mas a gente abre mão desses indicadores E a gente se atém ao comportamento do preço Então tá tudo embutido no preço Se a gente for a fundo nessa teoria De que tá tudo embutido no preço A gente não vai precisar do auxílio de indicadores A gente vai pegar aqui A gente não vai precisar nem ver nada que tá fora do gráfico Tudo que eu preciso pra tomar a decisão de comprar ou vender Tá embutido no preço Tá embutido no gráfico Eu não preciso ver nada fora do gráfico Beleza Então observando aqui O que que a gente vê A gente já identificou que tá numa consolidação Só que tem um detalhe A gente viu que a pernada de tendência anterior Foi de baixa Então a gente fica com aquela pergunta Será que essa tendência de baixa Que vinha ao mercado Antes de entrar nessa consolidação Será que essa tendência vai continuar Ou vai reverter A gente vai pegando dicas aqui no gráfico Que ele vai dando pra gente Pistas, evidências Que a gente vai pegando aqui no gráfico Então se esse mercado começa a deixar fundos Fundos e topos mais altos O que que eu vou pensar na hora? Fundos e topos mais altos? Ou ele tá num processo de correção dessa pernada de baixa Então eu vou pegar FIBO Aqui tá pessoal No Price Action Ao contrário do que algumas pessoas falam por aí No Price Action você pode usar FIBO Sabia não? Tá? O FIBO não é um indicador Ele é uma ferramenta Então assim, é completamente diferente Price Action puro não usa indicadores Mas você pode colocar ali uma linha de suporte Você pode colocar uma LTA Você pode colocar Fibonacci Então a gente pega aqui Ó Teve um movimento de pernada de tendência Corrigiu Outra pernada Eu posso marcar essa pernada inteira Até o fim dela Até o ponto mais baixo que ela atingiu Pra eu saber onde tá a 38 Onde tá a 50 Tá? Pra saber Se esse mercado Chega aqui na 38 Já tem uma operação aqui de compra Até ele chegar na 38 Mas eu preciso antes Pra eu dar gatilho de compra aqui Eu preciso ver o que? Preciso ver uma mínima convicção dos compradores Então eu preciso do que? Eu preciso ver menos sombras superiores Tá? De preferência Preciso ver corpos longos Nos candles verdes Eu preciso ver corpos longos E aí Se eu tiver aqui Topos e fundos mais altos E eu já tô estabelecendo Topo e fundo mais alto Ó Apesar de ser uma consolidação A gente vê que tem um fundo aqui A gente vê que puxou Corrigiu Tá se sustentando aqui ó Já tem um, dois, três candles aqui Se sustentando Até o momento Acima desse fundo Tá? Então fundo mais alto Por enquanto Fundo mais alto Deixamos esse topo aqui Será que o próximo movimento aqui Os próximos dois, três candles Vão passar a máxima desse candle? Ou será que eles vão violar Esse fundo aqui Que o mercado deixou? Se não violar esse fundo Se a gente continuar construindo esse movimento A gente pode tentar pegar uma compra Pra buscar a 38 A retração de 38 De toda essa pernada de baixa Agora O mercado começa a deixar sombras superiores Ó Sombras superiores grandes E a gente começa a ver Que ele tá chegando perto desse fundo aqui O que que a gente vai pensar na hora Que vai acontecer? Eu acredito que pode ter Uma continuação Dessa pernada de tendência do mercado O mercado puxou Isso daqui tudo Corrigiu Tamo aqui num processo de consolidação E ele pode vir pra romper Então a proximidade aqui Do preço que tá saindo no mercado A proximidade dessa região aqui Ou a proximidade dessa região aqui De topo É isso que vai tá me deixando Mais enviesado Pra abrir uma posição Vendida Pra pegar uma continuação Dessa pernada de baixa Ou abrir uma posição Comprada Então A gente vai tá vendo O shape dos candles E a posição Em que esse candle Aparece no gráfico E a gente sempre vai tá Comparando esse candle Com os candles anteriores Não adianta pegar e olhar Pra esses candles aqui Esses últimos três candles Do gráfico Querer comparar com coisa Que aconteceu dois dias atrás Então A gente vai sempre comparar Com o passado recente Isso daí é muito importante No price action Tá Muito importante Na análise de contexto Então Se eu for soltar Dessa consolidação Que o mercado tá nesse momento O preço costuma dar sinais Tá De que ele vai soltar Dessa consolidação Por exemplo Tá vendo esse candle de convicção Se ele aparece aqui Esse candle de convicção E rompe esse topo Que é a máxima da consolidação Se isso acontece Eu já fico muito mais enviesado De comprar esse mercado Pra buscar 38 50% Da última pernada De tendência Tá Agora Se ele começa a vir aqui Pra violar esse fundo aqui Eu já começo A ficar muito mais Enviesado Mas no bom sentido Enviesado ali De abrir uma posição Vendida Por enquanto Pessoal Na análise do price action Puro Olha o que tá acontecendo Nos últimos dez candles Desse mercado Olha o que tá acontecendo É um candle Do lado do outro Todos os candles Têm sombra Nenhum candle Tem um corpo grande Então a gente não tá tendo Convicção Nesse mercado A gente tá tendo Por enquanto A gente mantém aqui Na indecisão Então eu preciso ver Esse movimento Soltado aqui Ou como eu disse antes Eu preciso Entrar talvez No gráfico de um minuto Entrar no um minuto E buscar aqui Uma operação Então no gráfico De um minuto Pessoal Vocês veem que Costuma ter muito Mais ruído Então o price action Não tem jeito Ele vai ser muito Mais difícil Você operar ali No gráfico de um minuto Ah então Quanto maior o tempo Gráfico mais fácil Não necessariamente Que o um minuto Especificamente O um minuto Tem muito ruído Mas eu não tô falando Que você vai ter que Operar gráfico diário Você consegue aplicar Muito bem O price action No gráfico de cinco minutos Inclusive é o gráfico Principal do Albrooks Que é a maior referência No price action No mundo Então a gente começa A ver o que é aqui Pessoal Ó Essa pernada aqui Que o mercado fez Estão vendo Essa pernada aqui Fez ó Puxou Corrigiu E começou a subir aqui Aqui já começou A teoria Na nossa cabeça De que o mercado Ia começar a deixar Fundos e topos Mais altos O que constitui Uma tendência de alta Beleza Só que o que aconteceu Ao invés dele romper Esse topo aqui Nesse momento ó Ao invés dele romper E fazer outra pernada De tendência igual essa Uma sequência De candles verdes Ao invés dele fazer isso Ele foi e voltou E ficou consolidado aqui E esse candle aqui Que rompeu Você vê que voltou tudo ó Voltou tudo Só de deixar Essa sombra superior gigante Isso já me deixa Muito mais enviesado Em relação a venda Então Você vê que aqui Nesse ponto aqui ó Os caras estão batendo Os caras aqui Eles estão Enfiando O que que significa isso? O que significa É que quando chega aqui Nessa altura O preço ó Quando chega aqui Nessa região de preço Tá vendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo É que quando chega aqui Os caras estão Socando a mão na venda Tem bicho grande Socando a mão na venda Aqui tá? Bicho grande é Tô falando aí Operador grande Então Eles estão defendendo Essa região Tudo isso A gente vai observando Na nossa leitura De price section O que mais vai importar aqui Definitivamente Vão ser os candles Só que o candle Isoladamente Ele não diz nada O que diz É o candle Em relação Aos outros candles Olha o movimento Que a gente tá fazendo agora Então Já mostra Pô Será que é uma convicção Dos compradores? Então Como eu disse pra vocês Olha o que tá acontecendo Bem nessa região Olha o que acontece Quando o preço chega Perto Dessa região aqui Tá vendo? Aqui mesmo O preço chegou perto Nem conseguiu chegar Caiu Veio esse candle Chegou aqui Esse conseguiu passar um pouco Mas não se sustentou ali Não teve fechamento Acima desse ponto aqui Então a gente identificou Claramente Uma resistência Muito importante Pra esse mercado Nesse momento Essa resistência Pode depois ser cortada Igual faca quente Na manteiga Mas nesse momento Ela tá sendo respeitada Tá vendo? Que chegou aqui pertinho Mas não fechou acima Não fechou acima Então a gente continua aqui Com uma barreira De ordens de venda Muito grande A gente tem aqui Um fundo estabelecido Tá? E já tinha esse fundo Aqui também Estabelecido Então o que acontece Se a gente vem aqui E perde esses dois fundos Eu já começo a olhar Pra essa região Aqui de baixo Deixa eu assinar lá Essa região Se perder esse fundo E esse fundo Minha cabeça vai começar A olhar pra essa região Se perder esse fundo Aqui Esse é o fundo mais importante Por quê? Porque é a mínima Da consolidação Pós-pernada De baixa Então Um forte movimento De tendência Aqui Tá? Consolidou Essa foi a mínima Se o preço chega ali perto E perde E a gente perde Esse momento aqui O preço Ele viola Essa região Com um candle De força Um candle Vermelho Com um corpo Grande Se isso acontece Aí sim Eu ia Na minha cabeça Eu ia fazer a tese Acredito Que acabou A consolidação E a gente vai seguir Com essa pernada De tendência Mas eu não quero começar A ficar repetitivo aqui Porque o processo Do racional Por trás do price action É repetitivo Você fica fazendo Várias teses Na sua cabeça Você fica vendo ali Tá consolidado Tá em tendência Vai soltar da consolidação Vai reverter a tendência Ou vai seguir a tendência Nossa cabeça fica assim O tempo todo Mas eu só quis ensinar Aqui nessa aula introdutória Posso fazer a parte 2 Tá? Mas nessa aula introdutória Queria explicar pra vocês Qual é o processo De pensamento Que passa ali A mente do cara Que tá observando Price action puro Sem indicadores Eu vou deixar Umas referências Pra você seguir Com o seu estudo De price action Vou deixar na descrição Do vídeo Tá? Uns outros vídeos Sobre price action Vou deixar essa conversa Que eu tive Com a maior referência De price action No Brasil Felipe Aranha Vou deixar todos os links Tá? Na descrição Inclusive o link Pra você abrir conta Nessa corretora aqui Parceira Porque aqui a gente tem Todos os mercados Que a gente precisa Pra operar Price action Ou então Análise técnica clássica Com indicadores Então é isso Se esse vídeo foi útil Deixa um like Tamo junto Sucesso Aquele abraço Toca em Que a gente precisa Se esse vídeo foi útil Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Obrigado.